Adelino Só sei com o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem viver Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem viver Se é que você me ama Bota aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor Eu não sei dizer se ainda te amo Porque faz tanto tempo que você se foi Não sei se esse amor ainda existe Só sei com o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem viver Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem viver Se é que você me ama Bota aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor Se é que você me ama Bota aqui pra nossa cama Se é que você me ama Bota aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor Se é que você me ama Bota aqui pra nossa cama